A Rádio Rio de Janeiro leva até você, Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando a obra Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Em sua primeira parte, esse livro nos brinda com mensagens espirituais dos espíritos trabalhadores superiores responsáveis não só por acolher, direcionar recursos, restabelecedores a todo aquele que é necessitado, tanto quanto nós, da luz de nosso Senhor Jesus Cristo e do mundo espiritual, apresentam ainda a necessidade necessidade dessa recuperação. Um trabalho grandioso e que durante as reuniões em que Divaldo Pereira Franco participou como médium, dessas investidas em conexão com a espiritualidade, os espíritos superiores nos trouxeram mensagens espirituais. É o que traz a primeira parte desse livro. E no capítulo 4, que é o que vamos estudar hoje, Manuel Filomeno de Miranda escreve, após a conferência realizada na cidade de Milão, na Itália, na noite de 2 de junho de 2001, a conversação se deteve na questão do exorcismo, então em voga naquele país. Logo depois, o amigo espiritual grafou a página que se segue. Então o título do capítulo é Exorcismo Inútil. O quase total desconhecimento da vida espiritual ou a ignorância a seu respeito respondem pelas estranhas práticas de exorcismo desde recuadas épocas. Mas, meu caro ouvinte, você sabe o que é o exorcismo? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. O que é de fato um exorcismo? O exorcismo vem de uma palavra grega, exorkidzen, que significa conjurar. O exorcismo é um sacramental. Em geral, ele é realizado dentro de uma celebração litúrgica, onde sua essência é a conjuração ao demônio. Isso é, o ato de ordenar ao demônio que se retire do corpo da pessoa possuída em nome de Jesus e pela, entre aspas, autoridade espiritual da igreja. Então repare bem, meu caro ouvinte, nesse conceito é preciso admitir a existência de um ser voltado para o mal, rebelando-se contra o próprio Pai Celestial, depois de ter sido criado como anjo, para representar esse recurso e assim ser considerável. Então uma perspectiva de dualidade de forças e poderes, que é crença da religião humana e, portanto, se estabelece como recurso violento, de ação agressiva, de tomada de um recurso por um suposto poder e autoridade que nós, homens, não temos. Então o mentor continua, a presunção e vacuidade das pessoas que se acreditam credenciadas para impor a sua autoridade sobre outrem fazem que transfiram o mesmo sentimento para os espíritos sofredores ou perversos que investem contra aqueles a quem afligem com insistente crueldade. A obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres que se amam ou que se detestam. Na raiz do fenômeno turbulento encontram-se os componentes da identificação vibratória, que faculta o processo perturbador. Aquele que se sentiu enganado ou traído, vitimado pelo seu opositor, busca retribuir o mal que lhe sofreu, impondo-lhe a crueldade da perseguição sem quartel procedente do mundo espiritual onde hoje se encontra. Dispondo de maior campo de compreensão mental e de técnicas sofisticadas para impor a sua vontade sobre aquele a quem detesta e deseja martirizar, estabelece o intercâmbio nefasto, que culmina com a instalação dos distúrbios, que se convertem em sofrimento de breve ou longo curso, sempre porém afligentes. Outras vezes são vinculações amorosas de qualidade inferior, nas quais ambos os compares intercambiam sentimentos vulgares que os levam a uma convivência mental de torpes satisfações, ou de desejos inconfessáveis, que a morte de um deles não mais permite realizar-se. A obsessão somente se instala porque a receptividade do paciente, que lhe tomba nas malhas constritoras. Qualquer tentativa de tratamento deverá iniciar-se pelo conhecimento das razões que desencadearam o acontecimento infeliz. Como não há razão para alguém impor a sua vontade sobre a de outrem, particularmente no que diz respeito às ingratas obsessões, também a ninguém é facultado o direito de afligir o seu próximo, sem incorrer em penalidade que a si mesmo se impõe, em face das soberanas leis que estabelecem o respeito à vida de todos. Então o ponto aqui é muito claro e direto para que encontremos na simbiose do processo obsessivo, na verdade uma comunhão de interesses, e não é a expulsão, a violência ou a ordem para a retirada dessa condição de vínculo estabelecido por intimidade dos que se amam ou dos que se detestam, que haverá solução reestabelecedora da saúde para ambos. A imprudência e as paixões que predominam em a natureza humana levam o ser a tresvariar no cumprimento dos seus deveres, transformando-se em insensato inimigo do seu companheiro de jornada, que então lhe sofre a crueza ou a perseguição sistemática, afligindo-o, gerando-lhe situações embaraçosas mediante as quais se sente feliz. Essa conduta nefasta, de muitas vezes, passa desconhecida pela vítima após o decesso tumular, mediante processos de sintonia e afinidade, vincula-a ao seu algoz, que passa a entender o que lhe ocorrera, e não possuindo valores ético-morais satisfatórios para compreender e perdoar, toma a clava da justiça nas mãos e se acredita com o direito de desforçar-se naquele que o infelicitou. Tivesse outro conhecimento da vida, das suas leis e da justiça divina, que jamais se engana ou desvia e se apoiaria no ouvido do mal para tornar-se feliz, liberando-se mentalmente de quem o haja atormentado e sido responsável pela sua desdita. A inferioridade moral da vítima, no entanto, qualidade essa peculiar à maioria dos temperamentos humanos, impõe a vingança, como o melhor mecanismo para cobrar o mal que padeceu, tornando-se, por sua vez, o perseguidor, quando poderia continuar sendo credora de respeito pela sua situação de mérito. Assim sendo, a prática do exorcismo redunda inútil, particularmente no que tange aos chamados gestos sacramentais e as palavras cabalísticas, que produzem zumbaria nos espíritos perseguidores, tanto quanto nos galhofeiros, que se comprazem acompanhando o ridículo daqueles que pretendem expulsá-los com comportamentos esdrúxulos, sem qualquer requisito moral, que os credencie à terapêutica curativa. Então temos aqui, meu caro ouvinte, uma explicação muito clara com relação à superficialidade das ações do investimento de recursos exteriores, de palavras, de gestos, de condições estabelecidas como recursos terapêuticos, que geram o ridículo, que os próprios espíritos não têm nenhuma receptividade e não se rendem a essas fórmulas. Então, não é pelas fórmulas, não é pelo exterior, não é pela imposição de uma falsa autoridade que será possível auxiliar esse constrangimento do processo obsessivo de uma conexão estabelecida entre interesses comuns. Temos que observar a solução do bem, a solução do amor, do acolhimento, do convite à ressignificação. Esse projeto libertador do mérito pessoal daquele que recebeu a decepção, o desengano ou o mal, é muito mais salutar na propriedade libertadora, se assim ele se predispuser neste recurso, do que se predispor à vingança. Mas, como ele está dizendo, a maioria de nós, seres espirituais, em corpos temporários humanos, apresentamos a perspectiva do direito de ressarcir, de vingar-se e agir com o mesmo propósito do mal que causaram para nós. E assim, nós resistimos ao mal, como Jesus ensina. Estabelecemos, então, a conexão, nos equivalemos da mesma postura daquilo que recebemos e passamos a ter um débito também de extensão, esse mal às nossas vidas, tornando-nos escravos desse mal recebido. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Você já sabe, estamos estudando o livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Hoje estamos abordando o capítulo 4, sobre o título Exorcismo Inútil. Então tivemos a oportunidade do mentor se comunicar através de Edivaldo Pereira Franco, esclarecendo sobre essa questão das fórmulas, dos gestos, das palavras cabalísticas e do constrangimento inútil exercido para libertar obsessões graves de possessos. Então Manuel Filomeno de Miranda elaborou essa obra trazendo a mensagem do mentor onde ele vai continuar. Quando ocorrem resultados positivos no tratamento de obsessos por meio desse recurso, defrontam-se as qualidades espirituais do terapeuta e não os comportamentos estranhos que se permitem, porquanto somente as energias elevadas que decorrem das condutas moral e mental podem afastar os espíritos infelizes daqueles que lhes padecem a injunção penosa. Então veja que interessante, a gente está dizendo aqui que mesmo nesse processo de exorcismo, a pessoa que se propõe a realizar o mecanismo apresenta uma conduta moral elevada. Então a sua energia, a sua capacidade mental, a sua condição moral, na verdade, vai ajudar na terapia de libertação desse processo, porque ele vai doar recursos, vai doar fluidos. Então é uma questão diferente, não pelas fórmulas, mas porque a pessoa que se dispôs a realizar o processo tem credenciais morais para realizá-lo. Apesar disso, para que o processo curativo se dê corretamente, são indispensáveis à transformação ética do paciente, às suas atividades de beneficência e de fraternidade, o compromisso com o amor e a oração, a fim de revestir-se de valores elevados que lhe facultem a sintonia com outras faixas vibratórias, evitando a ondidura de novas perturbações. Eis porquê, no tratamento das obsessões, o diálogo com o enfermo espiritual se torna essencial a fim de elucidá-lo quanto ao mal que executa, quando poderia ser feliz liberando seu opositor e entregando-o à própria e à consciência divina. Prosseguindo na obstinação de fazer o mal a quem o prejudicou, permanece sofrendo desse modo, afligindo-se sem cessar, quando tem o direito de desfrutar de paz e de renovação, já que todos rumamos para a felicidade que nos está destinada. O processo de iluminação interior é a meta fundamental de todas as ocorrências espirituais por proporcionar direcionamento saudável e equilibrado a quem experimenta infortúnio, resvalando pelas rampas do ódio e das paixões mais primitivas. Quando Jesus exortava os espíritos imundos e a legião a que abandonassem aqueles a quem atormentavam, havia no mestre a energia libertadora que interrompe o fluxo da obsessão. Então veja que belíssimo, meu caro ouvinte, o Cristo libertava obsidiados e obsessores pela energia do seu amor. Ademais sabia o Senhor quando se encerrava o débito do antigo algoz, liberando-o do prosseguimento na dor. Por sua vez, as entidades infelizes viam-no aureolado de luz e tocavam-se ante a sua irradiação, alterando a conduta e descobrindo a necessidade de mudança de comportamento. Através dos tempos, alguns seguidores da doutrina cristã, enfrentando os espíritos doentes e vingativos, tentaram repetir as façanhas do Nazareno, muito distantes, porém, das qualidades vibratórias indispensáveis para o cometimento superior, fracassando de imediato nos objetivos. E quando isso acontecia, sem possuírem resistências psíquicas próprias, irritavam-se, passando a exigências descabidas, quando não se entregavam a gritarias e pugnas verbais injustificáveis com os obsessores, que mais se fortaleciam nos combates estabelecidos. Isso nos reporta a condição dos discípulos, quando perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar os espíritos imundos. E Jesus ensina a condição da necessidade de muito jejum, jejum espiritual, ou seja, condição moral, para essa casta de espíritos. Com o conhecimento do Espiritismo, graças às seguras informações fornecidas pelos próprios desencarnados, pode descobrir as saudáveis terapias para atendimento das obsessões e das suas vítimas, atendendo-se não apenas ao encarnado, mas também ao irmão que sofre, além da cortina carnal. Que ele padeceu a injução perversa e ainda continua experimentando de sabores e amarguras. Então é assim, meu caro ouvinte, que nas reuniões mediúnicas de desobsessão, o médium psicofônico vai dar oportunidade ao comunicante de sentir o acolhimento das energias do grupo que se dispõe a trabalhar com Jesus. Eis a terapia eficaz. A criatura humana, sedenta sempre de novidades, sofrendo as consequências da conduta arbitrária, derrapa em profundos esforços de obsessões na atualidade. Mas desejando receber ajuda, sem maior esforço, adere aos processos de exorcismos, em cenas grotescas de debates entre os presunçosos terapeutas e os espíritos, provocando admiração e crescente fascínio. Sucede que, em muitos casos, aqueles que aturdem os imprevidentes, a fim de retornarem à carga posteriormente, fingem-se de modificados e arrependidos do mal que estão praticando, e abandonam seu parceiro espiritual apenas por algum tempo, volvendo depois com maior soma de aflição e de rebeldia. Em quaisquer situações de enfermidade espirituais, as condutas terapêuticas a adotar-se são a da compaixão e da caridade, do amor e do perdão, em relação à vítima, assim como ao seu perseguidor, ambos em cursos nos mesmos soberanos códigos da vida, dos quais ninguém consegue fugir. E chegou a hora, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Livro Caminhos de Volta, Autores Diversos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Demônios e Exorcismo. Em vários setores da atualidade, revive-se a figura do demônio, no estilo da Idade Média, e articula-se processos de exorcismo a fim de lhe conjurar a presença. Entretanto, no assunto vale revisar os conceitos kardecianos emitidos há mais de um século. Demônios, no sentido que a civilização corrente empresta ao vocábulo, não são seres votados pela sabedoria divina à prática do mal, e sim espíritos humanos, que se desequilibraram em atitudes infelizes perante a vida. Podem estar domiciliados em faixas de sombra do mundo espiritual, em correlação com o plano físico, ou em núcleos residenciais da Terra mesmo, desencarnados e encarnados. E para entendermos o exorcismo, basta que nos detenhamos no estudo da hipnose e do reflexo condicionado para recolher as melhores conclusões quanto ao poder da influência. O homem sempre necessitou de apoiar-se em símbolos de amor e fé, autoridade e responsabilidade para facear com segurança as forças que se lhe conservam desconhecidas. Tanto na paisagem terrestre quanto na paisagem espiritual, seja no estágio físico ou nos períodos de tempo, antes e depois da permanência no corpo de matéria mais tensa, a personalidade humana, em determinados degraus da estrada evolutiva, frenará os impulsos de agressividade exagerada, ou buscará encorajamento nas próprias fraquezas, em sinais e palavras, imagens e sons que lhe recordem os dispositivos de proteção mental a que habitualmente se submeta ou recorra nos lances das próprias experiências. À vista disso, é fácil compreender que a pessoa humana, quando fora das leis de harmonia e brilhamento, que nos regem os destinos, será sempre uma criatura de emoções transitoriamente deterioradas, criando tribulações no lugar em que se encontre. E, por outro lado, não é difícil perceber que o exorcismo, na base dos agentes magnéticos e dos valores da memória, é sempre uma alavanca de emergência capaz de remover influências infelizes. Na raiz do problema, em suma, encontramos a necessidade de considerar os chamados espíritos das trevas por irmãos verdadeiros, por irmãos verdadeiros, requisitando compreensão e auxílio, a fim de se remanejarem do desajuste para o reequilíbrio neles mesmos. Entendendo-se ainda que o melhor e mais alto processo de transformá-los em definitivo, será sempre a prática do amor, através da qual todos nós, os espíritos em evolução no campo terrestre, estamos sendo orientados, treinados, instruídos, educados e sublimados pela abnegação incessante dos sábios angélicos da espiritualidade, em nossa marcha progressiva para Deus. Emmanuel para os nossos corações, muita luz e paz para você, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão Mediunidade e Obsessão